Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Papo de Juventude. A gente que está acostumado a mexer nas redes sociais sabe dar a importância, a importância como ferramenta para a divulgação, tanto para questões pessoais como para questões estratégicas de empresas, sejam elas de pequeno, média ou grande porte. Mas a questão é que muitas vezes a gente mexendo na internet, nessas plataformas, nas redes sociais, não tem muita ideia da questão de direitos autorais. E é sobre isso que a gente vai falar no Papo de Juventude de hoje, para a gente entender melhor até que ponto é permitido a gente, de repente, usar uma imagem, tocar uma música. Há muitos questionamentos jurídicos em relação a isso. Para a nossa conversa de hoje, eu recebo a Yasmin Arrigue, que é advogada especialista em Direito Autoral. Obrigada, Yasmin, pela sua presença. Eu que agradeço, Priscila, o convite aí. Vamos bater um papo super bacana aqui sobre Direito Autoral e entender como é que funciona a internet. Também aqui comigo, Pedro Valério, que é especialista em Marketing Digital. Obrigada, Pedro. Bem-vindo. Nossa, que isso. Vai ser ótimo. Explicar um pouquinho como funciona por trás aqui dos panos de uma estratégia de conteúdo sem ferir Copyright. Bom, para quem está assistindo a gente começar a entender essa questão de Direito Autoral, para tirar um pouco dessas dúvidas do que pode e do que não pode, eu vou começar essa conversa então com a Yasmin. Yasmin, como que a gente pode saber, né, questões básicas, o básico ali, para a gente já saber que está sendo, está tendo violação de Direito Autoral. Explica para a gente, na verdade, o que é o Direito Autoral, né, e como as pessoas podem identificar que está cometendo um erro. Os Direitos Autorais, ele tem uma lei específica, né, que é a Lei de Direitos Autorais, e aí a título de conhecimento é a 9-610-98, e assim, lá no primeiro artigo já define o que é Direito Autoral. É o Direito Autor e o Direito Conexo. Então, de uma forma mais simples, o Direito do Autor é do criador daquele conteúdo, né, do dono daquela obra, seja ela musical, daquele vídeo, e, então, é o criador daquele conteúdo. E já o Conexo é quando você transforma isso em um Direito Patrimonial. Por exemplo, gravação de uma música, e aí tem um fonograma, né, a música gravada. Isso é o Direito Conexo, deriva do Direito Autoral, né. Então, a gente tem esses dois institutos. Na grande maioria das vezes, o que que acontece? Os usuários na internet, eles pegam um conteúdo de terceiros e, por muitas vezes, não ter esse conhecimento da lei e de boas práticas dentro da plataforma, porque cada plataforma, ela tem suas diretrizes, né, que elas já botam regras do que você pode usar e do que você não pode usar, né. Então, essas plataformas, esse usuário pega um conteúdo e replica dentro do seu perfil, por exemplo. E aí você teria uma violação de direitos autorais. E aí cada plataforma, ela age de uma forma, né, e, assim, de forma mais severa, até podendo suspender contas, excluir a conta e de forma mais branda, né. Se esse usuário, por exemplo, ele tem práticas repetidas, ele acaba tendo, podendo até ser excluído dessa rede, né. Então, basicamente é isso. Quando pessoas, né, ou empresas, enfim, quando é produzido um conteúdo, utilizando o mais clássico que a gente conhece, a questão da música, né, Yasmin? Utiliza aí uma música. A ideia, você falou de duas questões importantes. Primeiro, é você identificar de quem é aquela música, ou seja, dar o famoso crédito, né, de quem é aquela música, aquela obra, aquela imagem, e também ficar ligado na questão das diretrizes das plataformas, porque, como você bem disse, cada plataforma tem as suas regrinhas. Esse é um ponto também de diferença aí para você não cometer um crime? Você pode utilizar, desde que seja permitido, mas dando o seu devido crédito, isso já te alivia aí de um possível processo, de um possível crime? Então, dar o crédito é sempre uma prática ultra-recomendada, tá, porque você está informando a fonte, né, a gente teve até recentemente o caso da suspensão da conta da Juliette no Twitter, em que ela minimamente nem dava os créditos à TV Globo, né, que ela retirava aquele conteúdo da TV Globo e replicava no canal dela do Twitter, sem os créditos, sem sequer citar. Então, é justamente essa prática que é realmente reprovável dentro de todas as plataformas, né. E, assim, o crédito, ele alivia, mas ele não deixa de ser uma violação dos direitos autorais. A violação, ela só não acontece quando você tem a autorização do criador do conteúdo. Aí seria o cenário perfeito para a gente poder atuar. Mas, com essa fluidez, né, das redes, desse conteúdo que se replica em um segundo, você realmente tem uma dificuldade. Como é que você vai procurar o criador daquele conteúdo, daquela música? Então, essa falta até de facilidade gera também uma violação mais rápida, né, e direta do usuário, porque você não tem, por exemplo, até artistas que querem gravar músicas de outros artistas. É difícil o acesso. Se você não tem, de fato, uma pessoa para poder buscar isso e conseguir essas liberações, essas autorizações, o artista não consegue. Ele acaba tendo que subir sem autorização, podendo aí ter o conteúdo excluído, o canal excluído, como eu falei. Então, violando os direitos autorais diretamente. Pois é, eu ia perguntar justamente para você sobre essa questão que a Yasmin falou. A gente sabe que a velocidade é imensa, a produção de conteúdo, a gente pode dizer aí que é infinita, né, as empresas. Tanto os influencers como questões estratégicas pessoais, como empresas, né, elaboram conteúdos aí para bater a concorrência, vamos dizer assim. Você, como especialista nessa área de marketing digital, quais os cuidados que você toma, quais as estratégias que você usa aí por trás dos panos, né, na produção desses conteúdos, para tomar esses cuidados, né, como é que você age? É, ela falou uma coisa interessante sobre o artista que vai, por exemplo, gravar uma música, fazer uma versão, né, fazer alguma coisa do tipo. São mundos diferentes, né. Quando você é um artista e vai regravar o trabalho de alguém, realmente tem toda essa procura sobre as autorizações e tal. Mas se você for pensar no mundo de influenciadores fazendo challenge, por exemplo, que é que aquele challenge está usando o refrão de uma música que tem direitos autorais e você viraliza um challenge com aquela música de fundo. Então, já é uma característica completamente diferente. Eu lido muito com duas formas de ver isso, né, que é o plágio e o direito autoral. O plágio, ele não tem essa questão do direito autoral em si, porque ele é normalmente só uma propriedade intelectual, né. Você vai no perfil de outra pessoa, busca ali uma ideia de post que ela fez e reproduz aquele post, né. Ou cria uma capa diferente, mas usa a mesma ideia. Isso seria um plágio. Ela vai poder dizer muito melhor do que eu, porque ela conhece realmente a lei sobre isso. Mas o direito autoral é aquilo que realmente tem o Código Penal por trás e tem autorizações a serem usadas para você conseguir produzir algum conteúdo. Esse caso do que você falou do challenge, eu iria citar até aqui, eu fiz uma pesquisa do TikTok. O TikTok, ele firmou um contrato com a Sony, que é uma gravadora musical. E aí, dentro desse contrato, eles basicamente deram benefícios aos artistas da Sony, mas que fizeram um pagamento direto à Sony, né. Sim. Das músicas que eles usavam dentro da plataforma. Justamente até para poder remunerar e não poder infringir esse conteúdo que os usuários usam livremente. Quando viralizam o challenge no TikTok, por exemplo, é absurdo, né. Essa flor e relação que tem é muito grande. Exato, exato. O TikTok, Quai, Like, são vários tipos de aplicativos de rede social, né, de vídeos curtos, e eu presto serviço para todos eles, né. Todos eles já foram meus clientes aqui em campanha de influenciadores. Então, realmente, a gente tem essas diretrizes, até para passar para a campanha para os influenciadores, de que, olha, esse grupo de músicas aqui que tem na plataforma pode ser usado, porque existe um acordo ali, né. O que ela falou, existe um acordo firmado entre a empresa e a Sony, ou alguma outra organização dessa. Eu sempre tenho um passo a passo que eu sigo, eu até deixei anotado aqui, que é para desmistificar e tirar... Eu faço muita consultoria para empresas quando eu vou fazer social media delas, né. E elas falam, ah, o que a gente pode fazer, o que não pode. Aí você vai ver na rede social deles tem um monte de coisa errada. Uma delas é isso que ela já falou, de dar crédito ao dono. Dar crédito ao dono protege, mas não protege. Na verdade, é uma violação. Continua sendo uma violação. Então, é melhor que se você crie conteúdo original, né. Não ter fins lucrativos também não é desculpa. Você reproduzir o... Fins lucrativos, ele é... Na rede social, ele não é tangível. Porque se você cria um conteúdo que viraliza, você ganha seguidores, você pode gerar valor em cima dessa audiência. Então, não existe essa coisa de não ter fins lucrativos. E isso ser uma defesa, né. É indireto, esse lucro é indireto. Ele não é direto, mas é isso. Ele não é direto. E você não pode metrificar ele diretamente. Uma coisa é você regravar uma música e vai vender essa música você tocando ela. Você tem remuneração direta sobre aquilo. Mas quando você está trabalhando de rede social, seguidores, audiência, você não consegue metrificar e as pessoas acham que isso é uma desculpa. Ah, não, mas eu não tenho fins lucrativos. É, mas você é um influenciador que está crescendo em cima, talvez, de uma música de alguém com copyright. Para você justamente responder sobre essa questão da monetização, né, que a gente chama nas redes sociais. Dando o exemplo aí do YouTube, para quem está assistindo a gente entender melhor essa linguagem, né, que a gente fala de rede social. Quando você fala de fins lucrativos, né, por exemplo, um vídeo no YouTube que você põe lá para monetizar, que a monetização ocorre através do acesso, das visualizações, correto? Isso. Então, a partir do momento que você produz aquele conteúdo com uma música, né, que não é sua, monetizando lá com a questão de monetizar funcionando, é o que você falou, você está produzindo, está ganhando em cima de uma estrutura que não é sua. É isso que ocorre, né? Isso. O próprio YouTube já tem a sua biblioteca de músicas que eles aceitam para vídeos monetizados, né? No início, você conseguia monetizar qualquer coisa. E você vai, com o tempo, a própria plataforma evoluindo, descobrindo como reduzir essa taxa aí de uso de músicas com direitos autorais. Mas, então, eles fizeram uma biblioteca de áudios ali. Claro que você pode também botar áudios, subir áudios seus. Mas, se ele reconhecer que alguma coisa tem direitos autorais, ele já veta aquele vídeo para monetização. Isso é uma coisa boa da ferramenta do YouTube. Mas, sim, você consegue também uma monetização indireta no próprio ganho de seguidores. E isso é uma coisa que, por exemplo, alguém pode usar em algum momento um perfil cresceu fazendo um challenge em cima de uma música com copyright. E a pessoa fala, não, mas olha só, você ganhou 100 mil seguidores em cima disso aqui, e depois você fez uma publicidade em que esses 100 mil seguidores foram importantíssimos para você fazer essa publicidade. Então, você pode cair num conto da carochinha de não ter fins lucrativos ou, então, de estar todo mundo fazendo e alguma empresa ou algum artista virar e falar, não, é esse cara que eu quero. Eu vou ali processar ele. E isso pode acontecer. Então, eu sempre evito isso e falo, cara, conteúdo original e vai nas bibliotecas permitidas. Você tem hoje várias bibliotecas permitidas de música, que são músicas sem direitos autorais. Normalmente, são músicas mais instrumentais, mas tem algumas músicas de voz também, né, que dá para usar. Então, você consegue pesquisar no Google isso. Tem várias bibliotecas de músicas permitidas sem direitos autorais. Ah, que não crescem, né, essas bibliotecas. É, exato. Fora isso, já existe no YouTube um sistema para identificar esse uso indevido, né, uma ferramenta, Content ID. E a gente vai falar sobre isso, como funciona a evolução disso, né, nas redes sociais, no YouTube mais especificamente, que a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já, já.